Nos anos 90, parecia que todo o segredo do mestre da nova era com o universo se baseava em uma declaração, lembre-se de quem você é, assim, o cenário seria mais ou menos assim, o professor ficava na frente do auditório e dava estas grandes palavras de profunda sabedoria, lembre-se de quem você é, o resto de nós na plateia pensaria, ok, eu sou uma centélia do divino, ou eles pensariam, eu sou um aspecto de Deus, ou algo similar, e então todos nós apenas nos sentaríamos e olharíamos um para o outro, cada um de nós pensando, ok, entendi, e agora, nós apenas olharíamos inexpressivamente ao redor da sala, cada um de nós perguntando o que virá a seguir, claramente, nós entendemos no nível intelectual, mas, infelizmente, nós não compreendemos no nível do coração, é do coração que a sabedoria abre as portas da compreensão, esse entendimento não vem das palavras ou da mente, mas do silêncio, da quietude, durante esse tempo, nos anos 90, houve muita conversa sobre o como os trabalhadores da luz se ofereceram para vir à Terra para esta missão, lembro-me inflexivelmente de me recusar a acreditar que me ofereci para vir aqui, em tom de brincadeira, insistia que todos os outros se afastaram e deixaram os ingênuos, inclusive eu, de pé na frente, parecendo que havíamos nos oferecido, quase 10 anos depois, tive uma epifânia, eu estava sentada em uma bela manhã de primavera, tendo meu tempo de silêncio, nos seis meses anteriores, eu estive semeando minha consciência com a palavra conexão, em outras palavras, eu quase inconscientemente pensava sobre essa palavra por alguns minutos no começo do meu tempo em silêncio, e depois me esquecia disso, quando você faz isso durante um período de tempo, revelações começam a chegar até você com relação ao assunto ou a palavra que está sendo semeada, assim foi naquela linda manhã que tive a minha epifânia, eu me senti, surpreendentemente, totalmente e absolutamente conectada à Terra e a tudo que pude perceber em meu ambiente, os pequenos lagartos, os passários tropicais, a grama, a própria Terra, foi a percepção, o sentimento dum expressando-se como tudo que é naquele momento, o amor, um grande amor se derramou através de mim, me enchendo e se expressando como um amor surpreendente pela humanidade, foi então que percebi, é claro, que me ofereci, como eu não poderia, este amor que está tão além do nosso conceito humano de amor se abriu como um sol brilhante em meu coração e explodiu todas as sombras escuras, é claro que nós nos oferecemos, porque esse amor é quem nós éramos, e esse sentimento era a lembrança de quem somos, e esta experiência de amor e a compreensão da unidade que começa a semear a nova realidade, é o entendimento de que o cerne da matéria é o resultado de nossa consciência interior se revelando, nós devemos nos aprofundar na verdade do ser, nós devemos entender que Deus é Espírito, nós somos um ser espiritual, nós devemos viver em primeiro lugar no universo espiritual, nós devemos entendê-lo profundamente, nós devemos nos lembrar disto, ao nos treinarmos para focalizar nossa atenção em nosso interior e nos apegarmos à verdade de nosso ser, começamos a trazer a manifestação exterior às sementes eternas do Espírito, tais como amor, alegria, harmonia, luz, a cada respiração, começamos a lembrar quem somos, nós costumávamos nos tornar monges para alcançarmos a iluminação, deixamos o mundo ao nosso redor e fomos para as cavernas para minimizar as distrações e o fascínio do mundo exterior, de uma maneira muito real, nosso treinamento é muito parecido com esse grau de devoção e dedicação, embora nós literalmente não tenhamos que nos mudar para uma caverna, nós literalmente temos que desenvolver nossas habilidades para manter nossa atenção e nosso foco fixo em nossa luz interior, em nosso ser interior, como não estamos vivendo em uma caverna, devemos construir uma base sólida nos princípios da verdade, o mundo pensa que os eventos e estratégias, o trabalho, a política e os comportamentos das pessoas criam o mundo em que elas vivem, como trabalhadores da luz, sabemos que esta é uma informação falsa, toda vez que nosso foco muda, no entanto, para o mundo externo, nós aceitamos essa ilusão, então, nós devemos treinar novamente, assim como os guerreiros espirituais, para voltarmos a ser a verdade, isto é o que estamos aqui para fazer como trabalhadores da luz, estamos aqui para estarmos fortemente ancorados na verdade de nosso ser, essa percepção consciente, viver essa percepção consciente, é o que estamos aqui para fazer, por muitos anos nós estudamos, nós exploramos o tesouro enterrado, nós meditamos, nós praticamos, caímos, praticamos e estudamos um pouco mais, agora é a hora, este é o momento da grande transição, o portal espiritual está aberto, o próprio cosmos está trabalhando para ajudar nossa evolução para a verdade, nós somos os trabalhadores da luz, este é o nosso momento cósmico.